oi pessoal mais uma viagem no meu currículo é só para vocês verem por onde vocês vão passar quando vocês estiverem aqui no aeroporto de ben gurion em israel aqui é onde tem as lojas, o duty free, bancos, restaurantes é isso, vêm viajar com a gente, o Amaral Tour está com pacotes incríveis ao longo do ano inteiro de 2017 além das viagens serem muito legais, os preços são extremamente justos e temos guias maravilhosos te ensinando muita coisa que você nem imagina viaje com a gente, entre em contato por nossa página e brevemente estaremos apresentando e publicando nosso site também até já e lá vamos nós para mais uma viagem da Amaral Tours estou aqui sentada no avião, logo a gente vai decolar rumo ao Egito e boa viagem estou indo para Istambul primeiro e depois eu pego o voo para o Cairo e a lá vamos para o Amaral Tours e mais um passeio incrível e que Deus nos acompanhe até já mais histórias e bem Israel, logo está te voando até agora e bem Israel, logo está te voando até agora agora estou no aeroporto de Istambul agora estou no aeroporto de Istambul para embarcar no próximo voo para o Cairo é um aeroporto muito grande, já caminhei um monte estou esperando descobrir qual é o portão para onde eu devo entrar cheio de lojas, restaurante acho que é uma cidade também, é bem grande esse aeroporto olha aqui Mulheres Victoria's Secret a Desigual também está lá atrás várias lojas de marca aqui é o duty-free aqui é o time para a escola aqui é o time para a escola é o time, a cidade e a cidade é o time para a escola é o time para a escola mas também é a gente praいました é o time para o time é o time para a escola Aqui é o paraíso das comias Compras em euro, nem tudo vale a pena, tem muita coisa cara, mas tem bastante oferta também, tem que procurar Essa loja é de produtos turcos, umas coisas bem bonitas por aqui E aí E aí E aí Esse aeroporto é muito grande, acho que dá para passar meio dia aqui Só visitando as lojas, para quem gosta de consumir ou ver coisa nova, é um prato cheio Bom, agora eu vou procurar qual é o meu portão de embarque e vou procurar o grupo com o qual eu vou viajar Que eles estão vindo da América Latina e eu estou chegando de Israel Até já, até mais uma parte dessa aventura Tchau Tchau Obrigado.